Fala galera, são 7h30 da manhã e eu estou acordado faz um tempinho porque hoje vai ser a seletiva do Chucky Ball Antes de começar este vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho e dessem aquele joinha, tá bom? Beleza? Para começar este vídeo, eu preciso contextualizar vocês. A primeira coisa é que a seletiva do Chucky Ball ocorrerá das 8h às 5h30 da tarde, ou seja, um pouquinho mais de 8h, 9h30, né? Se a minha matemática não falhar, é isso aí. Infelizmente, eu só poderei participar do período da manhã porque à tarde eu tenho aula e eu não posso voltar nessas aulas. E o segundo ponto que eu queria colocar é que recentemente eu fui convidado para fazer parte do time Tecocatu. O Tecocatu é um time de Chucky Ball aqui de São Paulo e o capitão é o Arquimedes. Não sei se você já viu o meu vídeo sobre o Chucky Ball entrevistando ele, mas eu vou deixar aqui para você clicar aqui, ó. Embora que gravando este vídeo aqui eu já estou um pouquinho atrasado. Cheguei, galera. Bora! Como dá para ver, eu sou do time Rosa, junto com estes caras aqui, ó. A minha posição é de pivô de quadro, que é aquele cara que fica na frente e normalmente cobre os 45 graus da defesa. A minha característica é mais de defesa, não de ataque, por motivos óbvios. Eu sou goleiro de salão. O Arqui, gostaria que você me explicasse mais ou menos como que vai ser a seletiva. Então, assim, hoje a gente está com a categoria adulto, masculino e feminino. A categoria masculina a gente já tem mais ou menos uma base. E o feminino a gente está numa reciclagem bem forte aí. Então, hoje a gente dividiu eles por posições. Então, eu tentei mesclar para não ficar jogadores da mesma equipe jogando juntos toda hora. E aí a gente vai fazer primeiro, nesse período da manhã, uma avaliação mais geral do time. Cada jogador dentro do time, não ele individualmente, mas como papel dele dentro do jogo. E a tarde a gente vai fazer um trabalho um pouco mais específico com arremessos, qualidade de passe. Então, hoje o nosso dia é assim. Perfeito. O que é o Chuck Ball para você? O Chuck Ball para mim, ele não é só um esporte. Ele foi muito importante na minha vida, porque antigamente, quando eu iniciei esse esporte, eu iniciei em 2018, né? Errou! Não, 2008, perdão. Esse esporte para mim, ele foi um meio de socialização com outras pessoas, porque eu era muito tímido. Isso foi importante para mim, para falar com outras pessoas. E isso foi expandindo para mim, não só na quadra, mas para a vida mesmo. Tenho 21 anos, sou adulto, ano que vem eu vou fazer 10 anos de Chuck Ball na minha vida. E assim, ele me ajudou muito a fazer coisas da faculdade, fazer trabalho de faculdade, pensar fora da casa. E o Chuck Ball para mim, além de um esporte físico, que exige bastante, como vocês estão vendo, aí eu estou molhado, parece que eu saí um dia de chuva. É excelente, porque foi um meio para mim que me transformou totalmente na minha vida. Eu não esperava isso. Quando eu era criança, eu não gostava de esporte. Para mim, esporte era fora de casa, eu assistia, mas não fazia nada. Aí um cara meio louco, né? Umas ideias diferentes de esporte. Ele foi lá no colégio e apresentou. O nome dele é Arquimedes. O meu técnico, desde 2008. Você aguenta ele desde 2008? Cara, olha, no início, eu achava que ele queria me ferrar. Ele fazia uns treinos ali de defesa, uns treinos de ataque, uns treinos de corrida. E eu achava, nossa, esse cara quer me ferrar, quer me ferrar, quer me ferrar. Aí só agora, quando eu cresci, atingi a maturidade, eu consegui pensar no que ele fez por mim e para mim. Porque isso foi, para mim, fisicamente bom. E a filosofia do chocobol, eu acho que deve ser passada para não só chocobol ou pessoas que fazem chocobol. No dia a dia mesmo, é importante para você pensar no outro, pensar em coletivo, pensar como uma equipe só. Porque nós, na sociedade, somos uma equipe. Só como uma equipe de... Interesses diferentes. Interesses diferentes e muita quantidade de pessoas, né? E, para mim, é isso que é chocobol na minha vida. Fala, que eu estou aqui com o Lucas Eduardo. E, Maurício, gostaria de perguntar para os dois, como que eles enxergam a evolução do chocobol aqui no Brasil? Vou, vou, Maurício. Ah, cara, eu enxergo de uma forma boa, ampla, né? A gente é do Estádio Santa Catarina, então a gente está tentando ensinar o chocobol lá no Estádio Santa Catarina. Estamos fazendo um processo lento, ao pouco, a gente está lá há três anos. A gente tinha no começo, tinha sete atletas, hoje a gente tem quase 30. Então é um processo lento que vai crescer e que vai ser bom para o Brasil. E, assim, é um esporte diferenciado. Para mim, que sou estudante de Direito, que descobriu o esporte há três anos, cara, é sensacional. É aquele velho ditado que qualquer pessoa pode praticar e é muito massa. Está todo mundo absurdamente convidado a praticar esse esporte. É muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera, acabei de receber uma notificação no Facebook da Associação Brasileira de Chukibol falando sobre a convocação dos atletas que vão representar o Brasil nas competições pelo mundo em 2018. Duas observações, a primeira é que, conforme eu disse no começo do vídeo, eu faço parte do Tecocatu. A segunda observação é que serão convocados até 21 atletas, desses 21, 12 na seleção e os outros 9 suplentes. Caso tenha alguma desistência desses 12, alguém do grupo dos 9 poderá substituir. O grupo formado por 21 atletas terá que comparecer aos treinos marcados para as competições. Então, vamos ver essa lista aí que eu estou bastante ansioso. Será que eu cumpri a minha meta ou não? Aqui, na verdade, é o edital de convocação da seleção brasileira de Chukibol, feita pela associação. E aqui são as convocadas do adulto feminino. Meninas, vocês estão de parabéns aí. E agora vamos para... Será que é o masculino? Vamos ver. Temos aqui o masculino. Deixa eu ver. Olha aqui, galera. Olha só. Meu nome está aqui, ó. Ah, meu nome está aqui, velho. Tudo bem. Ele é de suplente, mas, pô, está ótimo. Sensacional. É isso aí, eu fui convocado. Tudo bem, eu sou suplente, mas está ótimo, né? Por pouco tempo que eu treinei, já é um resultado bastante satisfatório, né? Valeu aí o Tecocatu por abrir as portas, a todos os meus colegas. Parabéns também às meninas que foram convocadas. Tenho certeza que vão representar muito bem o nosso país. Na Argentina, onde vai ter o campeonato pan-americano. A minha aventura no Chukibol não terminou ainda. Caso você queira acompanhar a minha trajetória, seja no Chukibol ou qualquer outro esporte, se inscreve no canal, aperte o sininho ali da notificação, tá? Aproveita, dá aquele like, comente, dê sugestões de novos esportes. Aproveite também para acompanhar as minhas redes sociais. E é isso. Muito obrigado e... E bora jogar Chukibol, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí